É o lado sujo do mapa Existe vida no bueiro, meu champa A onda bate nos tapa Renascendo do cinzeiro, nós champa Ali, Andy e Big Mike Se instale e começa! O rap feminino tá em peso Todo mundo com a mão pra cima! O rap feminino tá no ar É o dos vídeos Com os vídeos mais pesados Da tribo que incenda e isso é batalha E isso é batalha Ah Ah Essa Andy masa vida tá de blefe Ele é do Andy, isso aqui eu achei na Deep Web Vê se ele entende, a caminhada é louca E vacilão na verdade realista tá de touca Cê tá entendendo? Rima eu tô fazendo? Você tá me olhando, mas na vida não tá ganhando, tá moscando E hoje aqui eu sou o só caminho Não fala da minha vida que eu sei que cês é fofinho E hoje aqui nessa sessão Cê tá ligado que eu chego fazendo fritário e que você não entende Porque quando a racista pega no mic A gente se surpreende e depois ela fica ausente Falou de deepweb, na moral pega o coach Cê é a mesma deepweb, só que na versão bivolt Aê, tá vendo só que você tamo a ace Falou de deepweb, mas você é só a surface Aê, porém, eu peguei a visão Que vocês tão tentando fazer na improvisação Vão me deixar de lado, vão me deixar de lado Pra ir pro segundo round Desculpa, isso vai dar errado Porque isso não vai dar certo, né irmão? Por isso vou atacar a Andy agora na sessão Ela tem muita trança, pode crer Você é diferente, cê é ruim, já tá careca de saber Bota ele! Bota ele! Bota ele! Cê me achou na deepweb? Puta que pariu! Tava fazendo o que? Construindo seu perfil? Mas tá suave, minha parceira Eu vou chegando agora Desanima, porque você é foda E também porque é mina Mas tá suave, minha parceira Que você se engana Na deepweb, você está lhe achando que é Mariana Mas tá suave, minha parceira Que você se engana Porque pra mim você só se esconde Embaixo da... Da... Planta, você constrói a sua planta Mas tá suave que cê anda Porque eu vou chegando na sagacidade Nem vou tocar um Big Mike com talento Hoje tá pela metade Que nem o seu argumento E eu vou chegando, parceiro Eu vou rimando nessa fita Porque agora é só lamento E essas palavras, certeza que vai ao vento Então, mano, vou chegando na parada A pista ali de Guarulhos é boa Até nas cantadas Mas eu vou chegando agora aqui Pra te falar Semana cantada Mas ninguém quer te cutucar Nem curtir Vou chegando aqui no free E nessas ideias aqui Parceira, vou te explanar Porque Você é foda, parceiro Você é MC Só que o seu som é Tô ruim que eu nem vou compartilhar Então presta atenção Eu tô perdendo até o fôlego Mas eu não perco o argumento Porque Você é da hora, meu parceiro Só que a Andy Você perde o fôlego E o conhecimento Falou de perfil e Mariana, mano Porém Essa parada do rap eu já lacro Perfil e Mariana Vê se pega o nego drama Pena que o perfil da Mariana Virou aça macro Aê Tá vendo só que tem que ter visão Cê não consegue fazer rap Que é na construção Falou que não vai me atacar E fez desse jeito Uma pergunta Isso aí é medo Ou é respeito Não sei Deve ser um dos dois Porém Essa mina também Não deixo pra depois Cê sabe que agora Eu vou rimar Eu vou pro terceiro E suas DR Cê vai resolver pra lá Cê falou de bivolt Cê sabe Que o rap é realista Seu rap É bivolt Misturou com ara brisa E hoje aqui Vá pra puta Que pariu Seu rap na brisa Ele te traiu E hoje aqui Bagulho é louco Resolve comigo Endi na roda Tava falando que era Bolsominion Mas tá suave Entendi que essa fita Pagou de Bolsonaro E tá colando Com os trafica Tchau É o seguinte É o seguinte Só planteia a volta Nesse round Vocês vão escolher Os dois melhores Para ir para o Bate e Volta Beleza? Por ordem de rima Barulho precista Ali Big Mike Andy Deus está ali Big Mike Muitas palmas pra Andy também Que arrebentou Ai 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 Soltando a DJ Todo mundo com a mão pra cima Pros MC rimar bem Vai lá, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, eu quero ver Sangue Quero ver, eu quero ver Sangue Quero ver, eu quero ver Sangue Esse é o Big Mike Nessa fita cê sabe que virou réu Cê é Big e eu Tupac E cê não aguento gueto gospel Vê se entende que nessa fita Hoje aqui eu mando no free Já que é Tupac, fi Olhe pra mim, eu sou Tupac Então ai eu zumbi Ai eu zumbi Essa mina vai cantar Só que na parada de cantar cê manda mal Para de cantar e faz favor pra plateia Parece a Vanusa querendo cantar e no nacional Vê se entende que nessa fita chego pra representar Hoje eu não sou Vanusa Eu sou Valesca E o meu rap Ninguém vai segurar Vê se entende Bagulho é louco E hoje aqui não tenho preconceito Tenho o respeito E nessa fita eu sou Valesca Tô fazendo rap daquele jeito É Valesca, não é popozuda na parada Tem a popozuda cê devia pra pausada Tru, cê entendeu? Cê tá na menopausa Pra matar você hoje Dizem que é uma pouca causa Mas tá ligado que hoje aqui você não sente a levada Representam os lumbis, os palmares cê merece sua palmada Vê se entende Bagulho é louco na levada Você merece palmas, troque na cara Ela vem da papo de plalbada, papo de playboy Aí então tapa nela, um tapinha não dói Mas vai doer sim Sabe que nessa fita cê não vai ganhar de mim Ah, um tapinha não dói Eu sou MC Suidinho e você se pode Um tapinha não dói Mas lembra fi, mulher casada que não pode É, eu sei disso, pelo amor de Deus Por isso que eu já faço rap aqui com os meus É que eu fiz um bagulho no lance Cê tava cantando, eu fui cantar também Pra ver se cê tinha uma chance Barulho para as rimas da cista ali Big Mike Jurados, 3, 2, 1 Big Mike, próxima fase Muito barulho pra cista ali também